Olá pessoal, meu nome é Ender Borba e é um prazer estar falando com você para te fazer um convite muito especial. Dos dias 6 a 9 de outubro deste ano nós teremos a Conferência Fiel para Pastores e Líderes. Nosso tema geral é Em Toda a Sabedoria e eu vou estar falando para vocês sobre sabedoria e o ordinário. Como não ser consumido pelo tempo. O tempo tem esse desafio que nós temos de lidar com as nossas experiências do agora, do passado e do futuro. Quais são as implicações disso para a nossa vida diária. Eu quero que você se inscreva lá no site ministeriofiel.com.br barra pastores e participe conosco. Deus te abençoe. Deus te abençoe.